Em abril, a Comissão da Verdade e Memória, o Taviani, criada em 2013 para investigar eventuais arbítrios e violações de direitos humanos praticados contra docentes, alunos e funcionários da Unicamp durante a ditadura militar, apresentou resultados. Resgatar memórias importantes de um período bastante complicado da vida brasileira e colocar no lugar o reconhecimento das pessoas que efetivamente devem ser reconhecidas por atuarem naquele período em defesa da liberdade no país. Passada sempre uma lição, e esse principalmente, eu acho que como universidade nós temos que nos preocupar, e isso foi feito nesse projeto, envolver os nossos estudantes, informar pessoas dentro dos conceitos da liberdade de expressão, da democracia, e eu acho que esse projeto é justamente um exemplo de como podemos fazer um projeto de importância para a sociedade e ao mesmo tempo treinar os nossos alunos, formar o nosso recurso humano nos melhores conceitos da democracia. Em um ano e meio, foram recolhidos documentos e informações na Unicamp, além de depoimentos da comunidade sobre situações específicas de violações de direitos civis. O importante é entender que circunstâncias, e um pouco através das audiências, trazer aqueles que estão vivos, que pudessem ainda testemunhar, trazê-los para fazer uma espécie de uma, digamos, uma reparação simbólica, para que eles pudessem ter um contato com aqueles que seriam seus alunos se eles tivessem permanecido na Unicamp. Você pode pegar um intelectual, um professor, você dizer, bom, é um caso, dois, mas nessa questão você viu qual foi a repercussão imediata, a repercussão social imediata, a perda social que se teve com essa punição, com essa perseguição. Caio Navarro Toledo escreveu a carta aberta que levou à criação da comissão. Eu sou da geração de 64, fui, participei, não estive engajado na luta, por exemplo, política, mas como estudante, estava acompanhando e tive envolvimento através de amigos. E, em certa medida, eu até dedico esse trabalho, essa carta à Eleni Teles Guariba, que hoje ainda se encontra desaparecida e foi uma amiga especial que lutou contra a ditadura e foi sacrificada como é bem provável que tenha acontecido. Renan Quinalha, advogado da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, abriu o evento. As comissões universitárias devem estar articuladas em rede e manter uma vigilância permanente no país. O trabalho da Comissão da Verdade aqui da Unicamp foi importante porque foi uma das comissões pioneiras dentro de universidades, dedicadas a apurar o que aconteceu dentro da comunidade universitária e ela nos ajuda a ampliar esse debate e discutir com as juventudes, sobretudo, e pessoas que não viveram esse período, para mostrar o que aconteceu e como isso não pode se repetir no Brasil hoje. É um trabalho muito importante das comissões, é esse de educação e de conscientização política para que a gente tenha, de fato, uma sociedade comprometida com respeito aos direitos humanos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho